um relógio de pulso, uma cuia de chimarrão com bocal de inox. Além disso, você pode concorrer a um carro da promoção da Civi. Venha nos visitar na Avenida Oswaldo Aranha em frente à Igreja Matriz. Joalheria Central, o lugar certo para suas compras. Há sessenta e três anos com você. Posto Perak, troca de óleo especializada na conveniência BR Mania, preços especiais nas cervejas e nos combos de bebida e mais. Lavagem expressa todos os dias à sua disposição. E nas quartas-feiras tem preços especiais no Posto Perak. Na Oswaldo Aranha, próximo ao Arco Sul, fones três quatro quatro um dezesseis sessenta ou três quatro quatro um vinte e dois vinte e dois. Posto Perak, as melhores promoções estão aqui. Seu Posto Petrobras. Que tal comemorar o Natal com uma cesta recheada de produtos da vinícola Noé? Gostou? Então participe da promoção de Natal da Rádio Estúdio e Noé, que vai te dar duas cestas contendo espumante bruto e Noé, espumante moscatel Noé e o especial vinho barbeira. Para participar, mande um WhatsApp para estúdio com seu nome e telefone. Nove nove um cinco quatro quatro um três dois. Ou ligue três quatro quatro um quatro sete três três. Promoção de Natal Estúdio e Noé. Participe Estúdio Estúdio oitenta e sete informa. Os conceitos emitidos no programa a seguir são de inteira responsabilidade dos apresentadores e seus convidados. Tudo que você gosta de ouvir. Estúdio Estúdio Oitenta e sete. O debate esportivo mais louco do rádio. Eu arredondo o meu aqui. Estúdio Esport. Estúdio Esport. Estúdio Estúdio Est 설� Estúdio Esté Amém. 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 Com o Internacional sendo rebaixado para a segunda divisão. Teremos um programa bastante triste nesta segunda-feira, hein? O penúltimo programa muito triste, bastante desolador. Eu vejo no semblante dos companheiros que já estão aqui na bancada. Tem mais galera pra chegar por aí em seguida, né? Muito bem. Mato Franceschetto, Inichepo, também tem Samux Cartão, tem Deba Sani. Aguardo aí também de Vini Feltral, que com certeza está escutando o programa antes de adentrar nesta sala. E a gente vai sempre até as nove da noite, né? O super apoio é de Carbonera Pneus, a sua loja de pneus. Vera Veículos, venha fazer um test drive. Supermercado Bess, o super da família. Efeito moda café, onde você encontra as melhores marcas da moda masculina. E Air Repair, assistência técnica de celulares, tablets e venda de acessórios. Muito bem, meu caro Inichepo. Não é uma boa noite, não é uma boa segunda-feira, né? Para você, meu caro. Eu vejo no seu semblante, cara. Absolutamente desolador, mas... O que você tem a falar já na abertura aí do nosso programa, meu caro Inichepo? Hoje é um dia de muitas explicações, né? Boa noite, ouvintes. Boa noite, Nato. Boa noite, bancada. Um dia péssimo. Triste, péssimo e não passa. Isso que é o pior de tudo e não chega a terça, cara. Mas vai vir. Vai vir. Vai vir. Pode ser pior a terça também, né? Por uma semana, duas, vai ser bastante complicado. Tá certo, tá certo, meu caro Inichepo. Você aguarda aí que eu quero ouvir bastante você hoje com todas as explicações sobre esta fatídica campanha do Internacional que culminou ontem com o descenso, né? O Samuco Scarton também tá aí, né, Samucão? Em quatro dias, em quatro dias, Samuco Scarton. O que aconteceu com esse povo gremista, Samuca? Conta pro nosso ouvinte. Boa noite, boa noite a todos. Não sei por que é triste pra vocês, cara. Não sei por que tô com a marcha fúnebre aí, cara. É um dia excelente. Pois é, tem que ser. Compaixão, cara. É, eu acho que... Betardo do Rio Grande do Sul, né? Tá bom, tá certo. Tem coisa... Metade? Metade, né? Um pouquinho menos, 45. Olha ali, ó. Vai lembrar agora, né, Samuco? Ah, isso aí. Deixa eu tocar, Samuco, agora. Vai lá, vai lá. Vai lá, Samuco. Vou fazer uma rodinha punk agora aqui, velho. Vai tomar alguém? Olha só, meu. Em quatro dias, né? Quatro, cinco dias, tudo foi a terra, né? Tudo caiu, tudo ruiu, tudo desceu, né? Tudo que tinha, não tem mais. Tudo que foi, não será mais. Agora eles vão ter que aguentar. O ano de 2017 promete. Promete muito churrasco. Poucos programas, né? Porque, infelizmente, vamos ter poucos programas, né? Que terças e quartas não teremos, praticamente, né? É, poucos, né? Ainda bem que não tem... Ainda bem por um lado que não tem programa na sexta-feira, né? Porque senão não ia ter na sexta também. É verdade. Então, parabéns, parabéns. Vocês vão gostar de jogar a Série B. Vão adorar. Tá certo, tá certo, Samuque, esse cartão. E ele voltou, né, cara? O Piá do Jipinho voltou aqui no programa, penúltimo programa, cara, 2016. Ele voltou pra falar muito aí do seu Colorado. No momento que entra. Vini Feltraco nesse programa. Mas vai lá, meu caro Matos Franceschetto também. Boa segunda-feira para você. E o que você tem a dizer? Boa noite, Nato. Boa noite aos colegas de bancada. Boa noite a todos os ouvintes. Cara, o meu destaque não podia ser outro, né? A queda mais justa, eu acho, que é da história do futebol. Pelo menos desde que eu assisto, cara. Porque um time com tanta chance de se livrar, desde a metade do campeonato, tendo chances, os times perdendo, empatando. E o Inter, nada, nada, nada. Então foi a queda mais justa, eu acho, que eu vi até hoje do futebol brasileiro. Mais justa. É a queda mais justa. Tá certo. Depois você vai falar mais, mais, meu caro Matos Franceschetto, sobre todos os culpados pra esta queda do Internacional. Mas André Bastante também se aproxima aí, meu caro Dé. Também é um bom tempo que não vinha aqui ao nosso programa. E daí, o que você tem a ressaltar depois também de uma semana muito boa para você, assim como foi para a Samux Carton? Boa noite, boa tarde aí a todo mundo. Hoje a semana tá completa, eu acredito, né? 2016 vai fechar com chave de ouro. Esperamos que 2017 continue como 2016. Do jeito que tá assim hoje, um na A e um na B estaria ótimo. Mas não tem muito o que falar, tem que deixar eles se explicarem, porque é o último programa, então... Penúltimo, né? O último foi ele, quem tá aqui hoje. É, o último de alguns integrantes, né? Chupa, né? Então vamos deixar eles falar, porque o ano que vem nós temos bastante coisa, bastante assunto pra falar aí. Tá certo, muito bem, cara. Vini Feltraco chegou, cara. Ele chegou por aí, Vini Feltraco. Eu sei que ele estava, acredito, eu escutando a abertura do programa e tal, né, Vini Feltraco? Eu escutei mesmo, cara. Eu escutei, e eu vou te dizer que é uma falta de criatividade do meu amigo Kit Sangale, que foi ele que quis dizer, porque eu cansei de postar a marcha púnebre do Chopin. Ah, tu postava? Na cara dele. Puta aqui, pai. Vai, tu vai. Mas querido, querido, olha só. Se eu não postasse, hoje os caras não estão postando, entendeu? Então eu me fudei igual, pelo menos eu senti o gosto dele, de folgar os caras, né? Tá certo, é verdade. Faz tempo, hein? Não, faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. Mas daí agora, cada segunda-feira, Nato, tu inclui o Vini. Eu vou ter que bloquear. A cada segunda. Eu vou ter que bloquear todos vocês. Por que que tu fica nessa aí da entrada? Porque, cara, vocês são muito viciados e não conseguiam me concentrar, velho. Eu olhava lá, tinha 300 mensagens, era Grêmio, 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 Grêmio. Eu ia tomar no cu. Não, mas agora dá. Agora dá, né? Agora dá, não. Agora que não dá. Agora não dá mesmo. Já passou agora, cara. Cara, é a morte anunciada, né, meu? A morte anunciada. Não, não faz morte, cara. Pelo amor de Deus. A morte anunciada, o Esporte Clube Internacional, na Série A, esse ano é a única convície de ressurge. Depois de um ano no inferno de Dante que nós vamos passar, jogando com curralinho, formigueiro e todas essas coisas que eu enchi o saco de vocês. Lu Verdense, hein? Lá em Lucas do Rio Verde, cara. Olha, tem um parceiro que vai curtir esse jogo lá, velho. Já entrou em contato com ele? Já, isso que vai lá. Cara, eu vou te dizer o meu destaque, meu. Ah. Acabou, velho. Graças a Deus. Eu não aguentava mais chegar nos domingos, cara. Ah, mas tem uma chance, ah, mas tem isso, mas o cálculo do cara acabou, velho. Agora nós estamos lá, nós vamos jogar, vamos ver se a gente sobe ano que vem, vamos organizar as coisas. E é isso aí, cara. Porque assim, eu não aguentava mais matemática, cálculo, cara, o inferno, isso, velho. É, mas pode ter uma nova era de cálculo, dependendo do cotidiano ali, dependendo do como for. Cara, cada coisa com o seu lugar. Mas pensa... Quando chegar lá, a gente vê isso aí. Mas Vini, pensa num lado bom, cara. Não tem um lado bom. Não, tem um lado bom. Esse jogar a Série B, no caso de vocês, tem um lado bacana. É se fuder. É se fuder. Não, tu sempre reclama que... Se fu. Não, não. Se fu. Sempre reclama que às vezes estragava o final de semana nos jogos, né? Chegava no domingo e estragava. Agora não, agora vai ser na sexta-feira ou na terça. Mas é pior, porque começa no início. Mas tu vai ter um tempo pra se recuperar. Se for na terça-feira, vai ter toda uma semana pra se recuperar e tal. Então não vai estragar. Não, mas é pior, cara. É pior porque o jogo é na sexta de noite. Aí o cara fica todo final de semana bravo. Todo final de semana bravo, cara. Ô, meu. Eu me lembro. Eu me lembro no início desse programa do Campeonato Brasileiro. Vinícius Feltraco dizendo. Ganhamos três pontos. E eu contava quarenta e seis, quarenta e sete pontos pra escapar. Eu também lembro disso. Falta quarenta e três. Falta quarenta... É burro. Tudo isso, tudo aquilo. E olha ali. Olha o que que deu, velho. Olha o que os caras foram fazer, meu. Pô, não tem mais. Ah, galera, ainda bem que amanhã eu vou pra bit, morro de inveja. Eu não vou saber de celular. Eu não vou saber de nada. Até quando? É outro dia, amanhã. Até quanto vai ficar na vida? Amanhã é outro dia. Vou ficar bastante tempo esfriando a cabeça. O salto é o nosso canal. Não, mas peraí. Vai ter bastante tempo. Não, 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 não. O sábado não vai vir no canal. Não, já tinha falado que no sábado ele não pode. Não, peraí, peraí. Ô, Nato, você vai dar essa explicação. Sim, já havia avisado que ele não podia. Haviam datas, haviam datas, várias datas. O Nato, no dia do churrasco lá em casa, perguntou, Vini, que dias você não pode? Eu falei, olha, eu nem sabia que o avião na Chapecoense ia cair, fazia toda essa porobodói, O senhor não poderia mudar essa viagem? Tu sabia que quem morrou, né? O senhor, o senhor tem o meu arroz mesmo. Tu é dono do seu próprio salário? Pode manusear o calendário? Acontece que, meu querido, que eu posso fazer isso aí, mas a minha excelentíssima esposa não pode, meu irmão. É que ele tá num momento também de que, né, deixa dar aquela dúvida. A nega véia disse, eu posso tal dia, e aí tu vai lá, tu vai comigo ou eu vou ir com o outro? Entendeu? Porque na minha casa eu tenho sexo todo dia, contigo eu não digo. Eu falei, bom, foda-se o Ita, foda-se tudo, o Grenada, maldito, estudo esporte, eu vou ir pra essa praia, né, velho? Tá, e a pergunta que não quer calar, 2017, contaremos com a sua presença em mais um ano consecutivo aqui, normalmente. Tá, tu sabe a resposta desde segunda passada. Não, eu sei, mas temos aqui... Eu quero que você diga! E ouvintes não sabem. Não, o que que eu te falei semana passada, segunda-feira? Eu não lembro. Lá embaixo, cabeção. Estarei aqui no programa... Na segunda. Ah, é segunda o dia que eu posso. Segunda o dia que eu posso. Ah, bom, é segunda-feira. Segunda? Segunda, tem que ser na segunda. Não, até posso dizer porquê que pra mim tem que ser na segunda. Porque terça-feira tem a mulher, que eu vou lá na casa dela na terça-feira. Quarta-feira eu tenho meus churras que eu vou, que inclusive é de gremista, aquele churrasco lá, e o Samuel, que é amigo dos caras que estão lá, sabe que eu vou mesmo. Quinta eu vejo minha filha e sexta não tem problema, não tem, é segundo dia que eu posso. Bom, podemos fazer sexta-feira. Porventura até posso dar uma escamoteada aí. Não vai dar sexta-feira, Nato. Porra, velho. Por quê? Tá mal no calendário, cara. Tem jogo. Ah, tem os jogos, né? Tá certo. Jogo, cara. Cara, que dia triste ontem, velho. E qual é o horário dos jogos da sexta-feira, Samuca? Começa às três da tarde, né? Sexta-feira. Ah. E vai indo, né? É jogo lá no... Lá em Cotiporã, lá no Juvenil. Certo. No Dalban. Aí faz quatro jogos por um, né? Tá certo. Três, cinco, sete, às nove. E ontem a... Ontem vi o Vini de camisa azul ainda, ontem, cara. É verdade, cara. Mas não tinha me dado conta disso, cara. Tu não viu o fantasma passeando ontem? Qual deles? Não, tem vários fantasmas. Cara, ontem eu não vi o fantasma. Ontem eu vi a realidade, cara. Tu vai ver. Não, não vi. Tu vai ver, então. Não, não vai ver. Tem vídeos do fantasma ali, né? Passeando. Passou na frente da minha casa? Tem. Tá rondando lá. Não, não, não vai rondar. Ele rodou no centro. Lá em cima ele vai rondar. Hoje à noite ele vai rondar lá em cima. Cara, eu vou dizer uma coisa. Eu não vou... Eu não posso fazer nomes, cara. Não posso fazer nomes porque eu tô em rádio e pode causar problema. Pode. Eu nunca soltei foguete na casa dos outros, cara. Mas teve uma pessoa que descarregou o ódio em cima da minha casa. Um grande empresário, né? Não, não, não. Não vamos falar nome nem da pista nem nada. Mas isso é absolutamente normal. Mas eu vou dizer uma coisa. Absolutamente normal. Dando, arredondo e ele gira. A gente não sabe o tamanho dessa roda aí. Do Grêmio demorou 15 anos. A nossa pode ser maior, menor, não sei. Já tá em seis. Mas ele gira. E aí, negão? Eu não vou soltar foguete porque eu até tenho medo disso. Mas nem que eu gaste uns trocos pra alguém soltar foguete na casa. Seja, agora eu farei isso. Tá lá anotar. Tá lá anotar. Tá lá. Tá bom então. Tá certo, galera. Olha aqui, ó. Deixa eu atualizar. A galera já tá participando conosco. É, mandar um alô aí pra ele. Silvio Scarton. E não vai subir, tá dizendo aí o Silvio Scarton. Irmão de Samuco Scarton, hein? Que maravilha. Abraço aí pro grande Silvio. Gilmar, capelar, boa noite. Chora, chora, mata. Chora, mata. Tá mandando um áudio também aí. O Capela já vamos reproduzir em seguida. Claudecir Luiz, hashtag B. O John Lois também tá aí, ó. Boa segunda, tá dizendo o John Lois. Grande Gile. Ó, segunda galera também tá dizendo o Gile. Mandando aí um fantasminha. E tem ele e Eliseu Darós. Eliseu Darós melhor. O nosso parceiro Darós que está lesionado. Está lesionado o nosso parceiro Darós. Acabou se machucando, se lesionando. E o Darós na última semana... Desculpa, ué, desculpa pra ficar fora do grenado. Não, não, é que tu não conhece a história. Me mandou fotos. Não, é que você não conhece a história do Eliseu Darós. Só o Vini, eu acho, participou do programa aqui, enquanto o Darós deu aquela mensagem sensacional do joelho estourado. Ah, sim, sim, é. Então, é... Mas me mandou foto, cara, tá feio o cidadão. Estava, agora tá todo enfaixado aí, eu tenho cirurgia essa semana, uma situação assim. Mas melhoras pro Darós. Quase 500 novos... Pera aí. Quase 500 novos só, somente hoje, ele tá dizendo. A pergunta é, isso foi por causa da nova diretoria? Ou é transformar o rebaixamento em força para subir logo? Tá dizendo Eliseu Darós. E em seguida a galera, a galera responde. A galera fala sobre isso, viu, meu caro Darós. Mas Fernanda Juricaba também tá aqui, ó. Tá mandando nota de falecimento. Pai, Grêmio Futebol Porto Alegrense. Mãe de sobrenome, Pope. Filhos, Vitório Pífio. Guarda Popular, Inter Flower. Fernando Pedalado e Cachorrinho Sócio. Com pesar, participa do falecimento do Esporte Clube Internacional. Ocorrido ontem no estádio Julite Coutinho. Estádio de Mesquita, no Rio de Janeiro. Sepultamento hoje. No estádio Beira Remendo. Avenida Pai de Cacique, oito nove um, Praia de Belas, em Porto Alegre. Sepultamento, Darcia em 2017, no Brasileiro da Série B. Noticiamos o falecimento do Esporte Clube Internacional. Ontem ocorrido, tá dizendo aqui o Fernando da Juricaba, mandando então a nota de falecimento. Tá certo, vamos reproduzir já alguns áudios então aqui da galera? Vamos ver aqui quem tá aqui. Aqui deve ser o Ricardo Andrada, né? Vamos reproduzir aí o áudio deste cidadão. Muito boa noite, Bando de Loucos. Boa segunda pra todos. Abraço aí pros gremios, especialmente aos colorados agora, que vão ter uma semana cheia no ano que vem. Jogos terças, quintas, sábados. E acabou as únicas flautas que eles tinham com a gente, acabou, né, cara? Eram os quinze anos sem títulos, acabou na quarta-feira. A Série B acabou ontem, acabou a flauta, né? Fazer o quê? Grande abraço a todos. Pra comemorar essa segunda, fiz uma torta de frango com catupiry e tô tomando com uma cerveja copeira. Mas que maravilha, hein? Ah, só pra comentar pra vocês aí, eles entraram no STJB de novo agora no final da tarde. É, entraram de novo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, né? O João Lóis também tá mandando um audiozinho, assim como o nosso parceiro Ricardo, não, Ricardo não, o Rodrigo de Leone também mandou. Daqui a pouquinho rola essa canção, uma belíssima canção, inclusive. Vamos ouvir aí. Ele, Gilmar, Angelo Capelari, vamos ouvir, Matos. Deve ter recado pra você. É, aí ele deu uma engasgada. Tu é burro, hein, Capelari. Não, mas calma que agora vem, agora vem. Agora vem, ó, presta atenção, engasgada e depois ele vem com tudo, ó. Ele se pegou o meu ar inteiro. Ele se pegou o meu ar inteiro hoje. Quero saber se o Matos tá vivo ou tá morto no Matos. Porque não sei o que o Matos, eu acho que eu não entendo mais no Matos. Deleone, eu te disse, Deleone, estamos campeões, Deleone. Um abraço. Nato, porque eu te convidei pra minha formatura, que não apareceu. Eu ia dar uma cerveja, um dia o Nato. Um abraço, Nato. Tiago, abraçou o Tiagão. Que loucura esse Capela. Mas não tá aí o Moraes, tá? Meu caro Gilmar, Ângelo Capela, ele não tá por aí. Nato. Ah, fala. Esse Capela é uma figuraça, né? Vamos aqui, ó, atualizar mais a galera. Tiaguinho tá aqui, ó. A trilha tá espetacular, hein? Toca a música The End pros colorados, né? De The Doors. Em seguida rola, então, também essa aí. Felipe Paludo em processo de recuperação. Ele tá dizendo, é, não tá fácil. Não foi fácil, hein, Paludão? Juraci Sangale também tá por aqui. Não é o parente, acredito eu. Mas, enfim, é seu parente, Matos Franceschetto. Boa segunda duas vezes. Mas, tá dizendo aqui também o Juraci. Muito bem, esses são alguns dos nossos ouvintes que estão aí curtindo, né? Três quatro quatro um quatro sete três três é o nosso fone. Não passei no início. Torpedão WhatsApp nove um cinco quatro quatro um três dois. Skype é Rádio Estúdio oitenta e sete. Ou também Facebook ponto com barra Estúdio oitenta e sete FM. Temos aí mais uma vez a nossa transmissão. Galera, deixa lá o seu recado nos comentários. Eu vou atualizando aqui dentro do possível mais uma vez. Aí temos, olha, um número expressivo de galera aí. curtindo a nossa transmissão, assim, exemplo da última semana, né? Vieram tudo fora, cara, da casinha nessa finaleira do ano, né? Que maravilha. Muito bem, cara. Quem é que teve a incumbência de fazer a fatídica resenha última do ano? Vai ser. E que culminou com a queda? Na verdade, assim, eu tenho que falar isso, cara, porque não dá pra deixar passar. Não dá pra deixar passar. Agradeço a Riches que é a Vão, que fez a resenha contra o Cruzeiro, mas ele pediu pra não fazer essa. A incumbência seria dele. Riches é o José. Teria incumbência de fazer essa resenha. Ele não quis. Eu respeitei, né? O amigo, logicamente, mas a incumbência era dele. E com uma hombridade muito interessante, tchau, Greseli. Foi quem matou a charada, matou no peito e fez a resenha que, segundo ele, tem o título de queda, né? Coloca lá o seu ponto de vista sobre todos os erros que aconteceram ao longo da temporada, enfim, né? Logicamente que bate muito na direção, na antiga direção, o Jacomedeiro já tá botando as mangas de fora, né? E... Sabe quem tá botando aí pro conselho, né? Com essa direção, né? Quem? O amigo do Fred. Não, siga, mano. É... Não, não. É, no conselho, cara. Deu entrevista e tudo ontem. O que ele falou, Samuca? Ele falou que tá botando com tudo, né? E vai, inclusive, chamar o Fred pra ir junto lá. E olha que ele deve um... Cara... Colega e tal. Ainda bem que tu lembrou, ainda bem que tu lembrou. Eu queria muito, cara... Amigo do Renato também, né? É amigo lá que eu quero. Dar um abraço fraterno, cara, e Federico Albino Fai, que parece que excluiu uma galera do seu Facebook, teve relatos de pessoas que chegaram até mim. Não, não excluiu dele. Ele excluiu de alguns amigos, né? Logicamente, da Ala Azul. E Federico Albino Fai participou desse programa por muitos anos. É, uns 4 anos, acho. E adorava se deitar e se deitava em todo mundo até num momento que não lhe pertencia. Eu queria ver ele agora. Como ele estaria, Federico Albino Fai. É, que nos mandasse uma mensagem e sempre nos mandava. Sempre mandava, é verdade. Na época dos 3x0, a gente tomou do 3x0, não lá, é, 3x0 do nosso time lá da Argentina, lá na metade do ano. É verdade. Ele mandou mensagem. Eu gostaria que ele mandasse mensagem hoje também. Se ele tá nos ouvindo. Acho que tá, mas com uma dor incrível, né? É, é verdade. Mas vamos passar, vamos passar, acho que só passando aqui as notas, né? Que a gente sempre frisa, logicamente que não podia também ser diferente. Notas fúnebres. Notas fúnebres para o jogo de ontem o Internacional, empate em um Fluminense, né? Onde Danilo Fernandes evitou uma derrota, né? Ou a ser despedido do Brasileirão com derrota, pegando mais uma penalidade, né? Grande Danilo Fernandes e fez também outra defesa espetacular quando o jogo estava em 0x0, né? Nota 8. Avaliado aí pelo Grezel e goleirão da equipe do Internacional, que foi a contratação que você salvou. E pior avaliado. Pior avaliado, teve apenas um cara com nota 2. Tirando o Ariel, que também entrou uma dos titulares, ele, né? Undershow. Que também eu gostaria de ouvir, Richel José Esquiavão, que pediu uma sequência de jogos para esse cidadão. E ele teve essa sequência na reta final do campeonato, né? E mostrou porque que ele ganha 500 barão. Parabéns a você, meu caro Anderson. Também a você, Richel José Esquiavão. Muito bem, eu passo a bola pra vocês, meus caros colorados. Para falar um pouquinho aí sobre... Essa queda que já era prevista, logicamente, né? A gente já falava isso há um bom tempo, a mídia já destacava, mas logicamente que também sei que tinha aquele fio de esperança. Tinha aquele fio de esperança, a gente sabe como é o futebol. E ontem, um golzinho do Internacional somado a um golzinho do Figueirense, meu querido, né? Tudo aquilo que a gente falou aqui, aquelas contagens de pontos aí que vocês faziam no início do campeonato, ia por água abaixo. Ia por água abaixo. Mas, não aconteceu nada disso. Mato Franceschetto, Vini Feltraco e meu caro Ine Tchepo. O momento é de vocês para falarem um pouquinho dos seus pontos de vista, mas especialmente as projeções. Já que já tem técnico novo anunciado, já tem nova direção, né? Já dá pra bater um pouquinho também em cima dessa tecla. Vini, pelo céu. Cuidado que eu não saio mais aqui, hein, cara? Não, não, então... É, o Vini, ele tem um jogo de estratégia sensacional, cara. Hoje sim o programa... Ele é estrategista, velho. Eu sou a deva, cara. Ele é estrategista, vai falar até o programa terminar pra gente não encher o saco, cara. Mas, querido, isso é uma falsa verdade. Sei que existe falsa verdade, né? Porque verdade é verdade e falsidão é falsidão. Querido, nos piores momentos do Internacional eu estava aqui tomando corneta, cara. Eu sempre participei, infelizmente, disso aí, cara. É, agora no caso, no pior momento, né? No pior momento disparado, né, cara? Hã? Afastado? Assim não. Assim sim. Não, não. Não, aí, aí, vai aí, vai aí. Filma isso aí, cara. Cara! Estão filmando. Estão filmando. Eu não sei, eu gostaria de... Primeiro assim, eu não gosto de ser para-raio de coisa ruim, cara, porque esse ano aqui eu... Fazendo uma reflexão, que foi o ano esportivo do Internacional, eu acho que eu virei um para-raio de coisa ruim, cara. Olha, sinceramente, eu acho que eu chamei essas porcarias que acabaram acontecendo. Então, eu não quero acabar o ano assim e começar 2017 dessa forma. Mas, Zago, no Inter, cara, meu Deus do céu, mas de onde que tiraram esse cara, velho? Meu, olha, eu olhei hoje uma matéria da ZH Esportes, que falava sobre a escalação dos clubes que caíram na segunda divisão. E me dei trabalho de olhar, eu me dei trabalho de olhar esse troço horroroso, cara. Também vi. E aí eu olhei em particular o nome dos técnicos dos clubes que caíram, meu. Só tem cara consagrado aí, cara. No mínimo de bom para mais. Não tem clube com cara desconhecido, velho. Os caras não pensaram duas vezes, velho. Pagaram o que tinha que pagar, para quem quis, né? Obviamente, porque tem muito técnico que não vai aceitar jogar a Série B. Mas, enfim... Como treinador? Como treinador. Não estou falando dos jogadores, porque se tu olhar os jogadores, há muito tempo aconteceu isso, e tem uns até que tu não lembra. Então, pelo nome ser estranho, às vezes tu pode cometer uma gafa e dizer que o cara é ruim e o cara não era, né? Mas o fato é o seguinte, só tem cara com húdula. E aí eu te pergunto, se vocês acham que o Zago é técnico para o Internacional, o ano que vem, eu mesmo vou responder. Eu duvido que o Zago fique após o Campeonato Gaúcho. Eu duvido. Por quê? Porque nós precisamos de um técnico experiente, cascudo, um cara que chega lá e domina o vestiário. É lógico que o Internacional tinha alguma coisa lá que estava correndo de muito séria no vestiário. Havia alguma coisa aí, assim, ó. A apatia do time do Internacional, ontem, ontem era o jogo que os caras tinham que jogar com 11 dentro da área dos caras. E se tomasse gol, tinha que ir a torcida junto para dentro do gol. Os caras apáticos. Aconteceu alguma coisa, é óbvio, é muito evidente isso durante todo o Campeonato. Mas ontem foi fundamental, cara. Olha, o Internacional podia até ganhar e não se classificar para o Campeonato ano que vem. Mas a gente não conseguiu fazer nem a nossa parte, cara. E o que foi as reclamações do goleiro do Internacional, cara, ele teve fundamento naquilo que ele falou. Ele não falou aquilo do nada. Ele falou alguma coisa séria, quer dizer, o que aconteceu lá? Tinha alguém comendo a moeda de alguém lá? Opa! Tem algum jogador que tem que pagar a bola para alguém que contratou ele? Eu não sei, são especulações, mas isso começa a aparecer. Porque é inacreditável nós jogar com o Fluminense, que evidentemente jogou com os reserva, do reserva, e o Internacional não conseguiu jantar uma bola em gol no primeiro tempo, pelo amor de Deus, cara. Eu acho que nem mostrou nem o querer sair, né? Porque o jogo foi muito ruim. Não demonstrou nada. Foi muito bizarro o jogo dele. Mas nem um ataque desordenado, nada. Os caras, assim, uma apatia, não cavava um faldo. Olha, eu... O Fluminense não queria fazer gol, hein? Ah, com certeza? Ah, com certeza? Meu, foi constrangedor para o Fluminense não ter ganho esse jogo aí, cara. Tipo, a direção do Fluminense deve ter ligado para o Pífero e dizer, Bah, negão, assim, não é boa, velho. Mas, podiam se esforçar mais, né? Para pelo menos... Nós fizemos a nossa parte. Para pelo menos não aparecer, que o troço era... A gente não sabe, né? Toda especulação que um ligou para o outro, cara. Mas, assim, ó, o Fluminense foi lá, botou aquele jogo naquele estádio justamente para ficar longe da torcida, para não ter aquela pressão. E para dar uma forcinha para nós, eu acho. Para não dar para a torcida, não pressionar, tipo, Empurra, empurra pra B, empurra pra B. E o Internacional demonstrou uma apatia, uma coisa assim, que foi muito séria. Muito séria. Olha, o novo presidente do Internacional, que eu também não sei se é bom, cara. Porque fazia parte dessas... Dessa gestão até uns anos atrás. E esse Sigma aí também, cara. Era o cara que tinha um bulldog, né? Que aparecia nas entrevistas acariciando o cachorrinho. Não, não. Ô, meu querido, aí eu te pergunto... Eu não quero ser um para-raio de coisa ruim de novo, mas... A coisa está caminhando para sérias preocupações. Sérias preocupações. Eu acho que nós tínhamos que pegar um treinador consagrado que quisesse vir para o Internacional e não só pela grana, claro, ia ter que pagar bem para o cara e o cara que comprasse a briga. Eu posso ter enganado. Daqui a pouco o Zago coloca nós ali na Série A novamente, ali, de uma forma bem tranquila. Mas eu, sinceramente, eu não vi nada de tão interessante que ele tenha feito para ter tanta força e ser técnico do Internacional para colocar nós de volta onde a gente deve. E sem contar que a gente tem Copa do Brasil, né? A gente pode se redimir. Já pensou o ano que nós estamos jogando a segundona. Vamos lá com garra, com força, com organização e beliscamos um título. Esse ano com esse timeco aqui que a gente estava, a gente chegou na semifinal com fortes chances de chegar à final, né? Então não me parece que o Internacional tenha feito uma boa contratação. Mas também não vou queimar o cara aí. Vamos torcer que agora que já está contratado, então tem que dar apoio para ele e boa sorte para ele. Também espero que ele traga bons jogadores, que ele indique bons jogadores, né? Vai levar do Juventude, né? É uma penca no meio. Não, mas isso aí eu sou contra também, né, meu? Aquele atacante do Juventude, revelação do Guajá, onde está esse cara? Eu falei que era uma contratação, que eu tinha pena do cara que ele ia desaparecer no Inter. O Brenner, né? É, esse cara foi exatamente isso, né, cara? Agora pode vir o Robertson. Quem é o Robertson? O Cedro Avento do Juventude, né? Não, olha, eu sinceramente, assim, ó. Eu ligava lá para o Penharol, para o Nacional do Uruguai e tentava contratar o... O Bressan? Foi lá? Não, o Bressan. Impressan. É, porque é brincadeira, cara. Ah, não, meu, assim, não dá para trazer gente. Enquanto o Grêmio teve gente do Juventude lá, cara, o Grêmio não foi a nada, meu. Não foi a nada. Não, mas tem gente do Juventude lá ainda. E um deles foi um dos grandes... Foi meio que decisivo, cara. Foi muito importante, que é Ramiro, né? Nós temos que ser justos, né? Alex Telles saiu daí também muito bem, escolheu o melhor lataresqueiro do Campato Brasileiro, o meio do Juventude. Mas me conta de quantos dá um dá certo. Mas o custo pode trazer eles é muito baixo. Então o Grêmio levou um pacote de quatro ou cinco jogadores. Cara, dando um certo, o que o Grêmio investiu de um já bastava, já valia. Já valia. Sem contar o rendimento dentro de campo do Alex Telles e do Ramiro. O Ramiro agora é muito bom. E do Alex Telles foi o ano todo muito bom. Em 2013. Mas e quantos títulos perdidos por causa dessa garotada aí? Esses 15 anos podia ter sido bem menos, né? É que assim, não dá pra colocar tudo na conta desses caras aí, né? Tem gente que veio com status maior e não foi decisivo, né? Deixa eu atualizar aqui mais a galera, o Samuco Scarton. E depois eu quero ouvir o Ino e o Mata também um pouquinho mais. Edil Solemos, grande Edil, está aí, ó. Da Igorizada, como o nosso irmão gosta de inovar, maravilha, mas MDA, acredito muito que vão inovar mais uma vez sendo o primeiro clube do Rio Grande a ficar dois anos consecutivos na Série B. Eu não me importo. Até 2019, amigos, ele está dizendo, né? Abraço também aí para o grande Moisa Persegona. Tá faceiro, Moisa. E a família Persegona, olha o Hélio. Está engasgado com o Copas do Eleito, a polenta descendo atravessada, hein? Que maravilha, hein, Moisa? Valeu, meu querido. Fernanda Juricaba, meus pêsames, Frederico e Fininho Esteves. Outro ser vivo, Fininho Esteves, onde estaria? E pegou, botou a mala na garupa e foi passear com a família Schurman lá, né? Foi dar volta ao mundo e esqueceu do mundo, né? Ih, meu camarada, olha aqui. Não, Matheus, eu posso citar mais um também, tá? Vai. Meu amigo Catuba. Catuba? É, ele está sempre mandando um negocinho aqui de B, negócio no Facebook. Hoje eu mandei uma mensagem para ele e não olhou. Simplesmente não olhou? Não olhou e está online, dá para ver que está online, né? Certo. Não gostou. É, complicado, né? Deixa eu aqui, ó, atualizar o Gileone, está mandando o Barão de Pagurizada, que comece o show dos Clorados, rindo litros. Mas quem tem o nome de Inivaldo já é motivo de risar sem ter caído. Mate, seu lindo. Vini, volta para o grupo. O Mate está de azul? Sim, está de azul. Mate, Frunzeiro está de azul hoje, hein? É para mim me acostumar com a segunda, Gileone. Vai mudar, vai mudar, vai mudar, o pé está mudando. Vini, tu... Não quero, mas está mudando. Tu sendo para raio está tudo em ordem com o Fio Terra? Ele faz a pergunta aqui. Ai, ai, ai. Ô, cara. Esse de Gileone não é fácil, Rafa. Pai de família, pai de família. O que é isso, cara? O John Lóis está dizendo, ó, Vini, não chora tanto. Pensa que tu poderá viajar o Brasil todo. Está dizendo aqui o John Lóis. Vou falar com o John Lóis para ver se ele me ensina aí os caminhos, os atalhos para chegar nesses lugares. Ele deve ter experiência assim, jaguar, safado, sem vergonho, sem vergonho. O Andrei está dizendo 500 novos sócios, é a falta de vergonha na cara. É sustentar vagabundo. Nicolás Owens também está dizendo o time grande não cai, chora Inter. E o Diego Missoulo, o Zago é do tamanho do Inter, pequeno. Está dizendo aí os nossos ouvintes e a galera que está participando via Skype, WhatsApp, e os comentários lá na nossa transmissão do Face. Tá bom, será que o Eliseu vai postar fotos e encontros do consulado Colorado a segundas em 2017? Está dizendo aqui John Lóis. Ah, o ele, pô, ele tem que postar. Não sei. Faz um tempo já que ele não posta mais. Mas tem... Eu estou preocupado com o tio. Não, dá para pedir para o Matos, não tem os encontros do consulado. Eu não participo do consulado. Mas não tem nem informação que você tem ou não tem os encontros? Não, geralmente é toda primeira, segunda-feira do mês. Agora vai ser a segunda, segunda-feira. Ah, não, não, não. Vocês programaram isso aí, né? Já prevendo, né? O que? Era na segunda-feira. Não, não, já estavam prevendo. Faz anos que a gente estava sentando. Vamos ver agora. Mas e daí, Matos? E daí? Você, meu caro, que depois de um longo tempo volta aqui no nosso programa hoje, neste dia bastante triste para todos vocês. O que você tem a dizer, Matos Francesco? Que é tu aponte os erros do Internacional em 2016? Cara, vou te dizer que eu não tinha mais esperança do jogo de ontem. E de dois ou três jogos atrás já também não tinha mais esperança. Até comentei com vocês nos grupos aí, vocês davam risada, mano. Não tinha, cara. Depender dos outros é um negócio complicado. E não fazer a tua parte é mais complicado ainda, né? Aí tu vê o início do jogo, que sobra uma bola para o Valdívia. Que o Valdívia é um cara, é um cabação ainda. Que quando sobra uma bola no pé dele, ele chuta. E aí ele quer me arrumar para o pé direito em vez de bater de canhota. É um jogo para perder, não tem, cara. Tu vê o Inter jogando ontem, não tem explicação. Eu me decepcionei, cara, e... Eu já sabia que a gente ia cair, então... Até estou conformado hoje, sabe? Tu estava mais chateado ontem, especialmente na quinta. Não, aqui é. Eu acho que me chateei mais na quinta do que hoje. Cara, eu vou te dizer, meu. A gente está tão na merda, cara. Tão na merda, cara. Que, sinceramente, não tinha outro foco para ficar se preocupando, cara. O foco era nós, velho. Nós não cair. Porque ia acontecer. É verdade. Se fosse outros tempos, eu secava mesmo. Mas dava uma impressão assim... Não podemos gastar nossa sorte, cara. Nós temos que torcer só porque isso não vai dar azar, cara. Não deu. Teve bastante secador que queimou por aí. Teve, teve, teve sim, cara. Teve vários. Mas a gente sempre falava, cara. A gente sempre falava que... Uma hora ou outra ia acontecer, não tem, né? Qual ia acontecer? O título... Não, os dois, os dois. Não, ou não. Uma hora ou outra ia ter que ganhar essa muca. O título vocês podem dizer que vocês estavam esperando. Nós também esperávamos. Agora, vocês nunca iam esperar o que aconteceu ontem. Cara, mas é, o ano passado já foi triste. Se tu não lembra, o ano passado já foi triste. Não, tem um histórico de vocês que é triste já. Sim, não. De 2010 pra cá, que eu acompanho, não sou muito velho, então eu posso dizer que os principais títulos do Inter eu vi. Tua barba... Tua barba engana, que é postiça. Então... Cara, eu... Não, não, não. Já tem um histórico do Inter beirando o rebaixamento e algumas eventualidades já brigando na última rodada com desligar de luzes, com cheque e agora... Ah, duas vezes no mínimo, né? É. E foram assim na bacia das almas. E dessa vez não tinha como contar com ninguém mais, né? Porque teve um histórico dentro de campo, que foi muito mal, e teve um histórico, a gente discutiu semana passada, midiático, que culminou com que todos os clubes, tivessem um ódio do Inter. É, mas o Palmeiras foi com força pra cima do Vitória. Não, mas aí tu volta naquela questão que é muito difícil tu cair. A pessoa tem que fazer muita minhaca pra cair. Sim, é verdade, é verdade. Porque a gente viu que o Vitória, com toda... Tudo bem que não precisava ganhar o jogo, mas com já todo o estrelismo de já na primeira divisão, conseguiu perder o time em reserva do Palmeiras, que também não tava nem aí pro jogo. Então tu vê que realmente é muito difícil tu cair nesse brasileiro. Nos últimos 4, 5 anos pra cair, eu digo, cara... Tem que ser ruim. Tem que fazer muita baianada pra poder cair, cara. Eu digo que é mais difícil tu cair, time grande, né? Do que ser campeão. Eu acho mais fácil ser campeão... Não é um time pequeno ali, tipo esporte, figueirenses aí, mas... Tipo Inter, Inter, São Paulo, Grêmio... É mais difícil tu cair pra segunda divisão do que ser campeão brasileiro. É, tá certo, a gente falava, Samux, Carton, Telvínio, me lembro, em diversos programas da segunda, de que... A gente falava dos catarinenses, né? A gente falava dos catarinenses na Série B e tudo mais, né, cara? E os gaúchos lá. O ano que vem nós teremos 3 gaúchos, cara. É o recorde de estados. O Rio Grande do Sul terá 3. Não tem nenhum outro estado que vai ter 3 representantes na Série B. 3 gaúchos, cara. 3 gaúchos. 3 gaúchos, Internacional, Brasil e Juventude. Tem 2. Pernambuco, né? Santa Cruz e Náutico. O Minas tem o Boa Esporte e o América. Tem Santa Cruz... Não, Santa Cruz e Náutico, já falei, né? Tem Figueirense e Criciúma em Santa Catarina. E o Oeste e o Guarnia em São Paulo. E outros estados que tem apenas 1, né? O CRB, que vai ser um dos clubes bizarrinos, né, cara? Na história do Internacional, que ele teve o Grêmio lá em 2005, algumas bizarrinas. O CRB vai ser 1 pro entrar no que vem. O Luverdense, com certeza, também é outro, né? Vai ter o reencontro com ele. Ele, Matto, Fernando. O Paissandu de Guerra terá o reencontro, né? Olha só que maravilha. Vão jogar a vida. Vão jogar a vida. Vão dar a vida, pode ter certeza. E o Internacional sempre é muito bem recebido, né? Pelo papão da Figueira. E tu imagina a última rodada, depender do Paissandu ano que vem? Ah, meu Deus. E pagar eles. Não dá pra depender de ninguém, cara. Qual vai ser o acerto? Não dá pra depender de ninguém ano que vem, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do ano que vem, até com o meu caro Ine, que eu quero ouvir também, Ine Val, do Tchep. Inclusive, tem várias pessoas aqui querendo ouvir você, meu caro Ine. Abraço pro também Gilmar Han. Estão querendo copiar o Grêmio até nisso, ele diz. Não sei do que que é, mas é o que ele tá falando aqui. Abraço, abraço pra você. Dilione falou mais o que aqui? Não, não falou mais nada o Dilione. Ainda bem que não falou nada. Vai lá, meu caro Ine Valdo. O que você tem a dizer? Qual é que são as projeções também para 2017? Ou se você quer frisar o que ele deixou mais chateado, mais triste nesta fatídica campanha do Internacional. Ah, cara, não tenho o que falar, meu. A direção que me deu alegria me deu a pior tristeza do mundo, cara. E obrigado, Vitório Pífero, que tu afundou nós e se aposentou bem, né, o desgraçado. Porra. E chupa Dilione, né, cara? Corneteiro do caralho. Cuida do teu time. E, cara, não tem muito o que falar, cara. Lamentar. A gente ainda tá lamentando. É tentar levantar a cabeça, começar do zero de novo. Torcer pro Zago fazer um bom trabalho. E agora com o Medeiros aí, tu vê se ele consegue ajeitar o vestiário do Indo porque tá uma bagunça. Deu pra ver, visivelmente, ontem no jogo do Fluminense que nenhum tava querendo, a não ser o Danilo Fernandes, ganhar o jogo. E pra mim, esse cara já pode fazer uma estátua pra ele. Porque as entrevistas que ele dá, ele já é mito. E, cara, dispensar é o pior que tem. Pra mim tem uma centena de jogadores aí que não prestam. Vai sobrar dois só, então. Ah, pra mim pode. Mas pode mandar todos, que nem o Zago tá querendo trazer. Traz o time de juventude, então. Se os caras correm por ele, traz o time de juventude do que ver o Inter jogar assim, cara. Não, é desrespeitoso com a camisa do Inter que eu vi ontem, cara. E agora é lamentar, aguentar as cornetas e eu no que vem vim com tudo e apoiar até dizer chega. Tá certo, cara. Deixa eu passar o nosso super apoio, porque tá faltando doze pras nove. Olha quem apareceu aqui, ó, Samuco Scarton. Vamos ouvir aqui. Ô, barreca estúpida. Dá pra eu falar, ô palhaço. Olha aqui, ó. Bá, bá. A posição aí eu também tenho que falar. Eu prefiro o Renan Sobiba, que nem tu. Eu prefiro o Renan. Dá pra eu falar, ô palhaço. Eu prefiro o Renan. Que legal, Frederico Albino. Ah, e chegando aí também, hein? Maravilha. Vamos lá, ó. Passar aqui o nosso super apoio rapidamente, que é de Carbonera Pneus. É, a nova loja conta com as facilidades de crédito diretíssimo. Agora com o serviço completo de geometria. na vinte e quatro de maio, esquina com a Padre José, aqui em Veranópolis, é a Carbonera Pneus. Vera Veículos, nós da Rede Fiat temos tudo o que você precisa pra sair de carro novo. É os menores preços, as melhores condições, descontos imperdíveis em toda a linha de veículos e com entrega imediata. Acesse veraveículos.com.br. Vera Veículos vem a fazer um test drive. Supermercado Best, compras do dia a dia, lanche da manhã, lanche da tarde, compras para o almoço ou o rancho do mês, o endereço certo é o Supermercado Best, com promoções toda semana feitas para você, pois nosso interesse é a sua satisfação, sempre atendendo de segunda a sábado na Benjamin Constante, quinhentos e noventa e sete, fone três quatro quatro um dezoito sessenta e cinco, Supermercado Best é o super da família. Efeito Moda Café, onde você encontra as melhores marcas da moda masculina e ainda pode saborear as delícias do nosso café, venha conhecer este novo conceito na Avenida Júlio de Castilhos oitocentos e vinte e cinco ao lado do Banrisul. E também tem iRepair, assistência técnica de celulares, tablets e venda de acessórios. Aqui você encontra capinhas, películas, baterias, carregadores e muito mais. Venda de celulares novos e usados. Temos uma linha completa de acessórios para o seu celular, estamos esperando por você na Marechal Deodoro da Fonseca, trezentos e vinte e um, sala dois, ao lado das lojas Becker no centro da cidade, fone nove nove dezessete meia dois sete meia. Muito bem, Júnior Duz, agora na Série B vão acertar as contas com o Pai Sandu, então? É, vão visitar os caras, né? Se vão acertar ou não, a gente não sabe, né, meu caro Júnior Duz. Valeu. Tileone, também tá dizendo aqui, ó, para olhar mais informações do Inter, clicar na aba da Série B, por favor. Aí já tá atualizado, né, o aplicativo do Globosport.com, né? Já tá atualizado. Internacional já não participa mais aí da ANA, né? Tu vê que bacana. Jusimar Migon tá mandando um vídeo aqui, cara, de um gremista falando. Vamos ver se na parte final aí do programa dá pra gente reproduzir. e vamos ouvir mais dois áudios aqui da galera que tá mandando via WhatsApp, então fala aí. Previu a derrota do Grêmio na final da Copa do Brasil. Esse é o Ricardo Andrade, né? E também tem ele, Capela. Mais um aí do Capela, então. Renato, tô pedindo pro Matri. Quantos anos eu vou ficar na Série B? Acho que eu vou ficar 20 anos no Série B. Um abraço pro Matri, pro Diarreio. Vinícius, tu tá bem hoje, tu tá doente. Vai tomar um chá, vai pro médico, Vinícius. Tua filha bonita, tua mulher bonita. Um abraço, tchau. Chora, Capela! Que maravilha esse Capela aí, né? Valeu, valeu, meu querido Capela. Eleandro Frison também tá por aí, dedica o programa de hoje para Fred Fah, ele tá dizendo, né? Leandro Frison lembra-se muito bem, né, cara, de Frederico Albino Fah. Nesse programa foram diversas vezes que ele surtou, né? Tá certo. Também teve um ouvinte hoje que acabou fazendo um contato conosco aí porque teve um cidadão aí que tirou sarro com ele em outras épocas, né? Sobre os pacotes, né, cara, pra assistir os jogos e tal. Então ele queria saber. Ele queria saber. Ele não fez, não citou nomes. Mas para Volcir Pazuki. Esse foi o cidadão. Volcir Pazuki, ele faz essa questão, Volcir Pazuki. Meu caro Pazuki, que pacote você vai comprar para 2017? Vai assistir o quê? Essa é a pergunta que o ouvinte endereçou para Volcir Pazuki. É o outro coloradaço aí da nossa cidade, né? E também gosta de tirar aquele sarninho, né? Mas tá certo, tá certo, meus caros. Vamos falar mais aqui do Internacional. Hoje é um programa especialíssimo porque é o penúltimo programa do ano. Não é especial, é bastante porque o Internacional caiu. Não me olha com essa cara, não. É porque é o penúltimo programa de 2016. E aí amanhã, terça-feira, a gente encerra o ano de 2016 aqui no Estúdio Esportes, fazendo já o convite para você curtir o nosso programa de amanhã. Tá certo? Ô Samuque, cartão, tem uma grande dúvida, né, cara? Uma grande dúvida se o Internacional terá alguma dificuldade ou não para subir em 2017, né? Já que tem alguns jogadores, poucos, que devem permanecer, segundo informações do pessoal da capital, né? Danilo Fernandes, o Willian, Dourado, Valdívia. Basicamente os que estão, aparentemente agora, informações preliminares. Lógico que vai ter mais desdobramentos, mas o Hernando deve ir para o Corinthians. O Vitinho já não vai ficar. O Paulão não querem mais, já estão atrás dos dois zagueiros. Informação que eu vi agora no fim da tarde. O Hernando vai para o Corinthians. Sim, já falei do Hernando. Ah, desculpa. O lateral esquerdo também não tem. Até rolou umas notícias hoje que aquele Bruno Rodrigo do Cruzeiro teria sido contratado. Já teria sido. Pois é, não sei, mas pelo menos dois vai vir, né? O Hernando deve ir para o Corinthians e o Paulão não querem, não vai ficar. Se ficar, não vai jogar. Vai só completar o time. Não vai ser mais um dos titulares, com certeza. Serras. O Serras fica. O Serras também fica, né? O Nico Lopes, que provavelmente não fica, até porque o Nacional vai jogar Libertadores, né? Tem aquele vinho e tal. Da Alessandro volta. Da Alessandro volta, né? Da Alessandro volta e se não tiver uma proposta, deve realmente permanecer, porque convenhamos, né? Convenhamos. Eu ainda tenho minhas dúvidas se o Da Alessandro joga a Série B no Internacional. Eu digo uma coisa, se ele jogar, ele é macho, né? E se ele jogar, o Inter tem grandes chances de subir, porque é um cara que faz a diferença, tá fazendo a diferença pro Inter ser rebaixado esse ano. Porque se ele estivesse no clube, independente da sua idade ou condição física, ele não deixaria acontecer o que aconteceu com o... Principalmente o que aconteceu no jogo de ontem. Ele teria quebrado 18 caras lá naquele jogo, com certeza. Mas assim, falando do Inter, cara, é uma diferença muito grande quando o Grêmio caiu e quando o Inter caiu agora. O Inter tá organizado financeiramente. O Grêmio na época tava quebrado, quebradaço, não tinha nem... Não tinha nem onde pedir migalha pra mendigo nenhum. E, diferentemente, o Inter tá financeiramente organizado. Agora, em termos administrativos, dá uma zona. Porque cair do jeito que caiu, com a solidez que ele possui, a organização que eles têm, alguma coisa lá dentro, administrativa, deu errado. E foi feio. Então é isso que o Inter precisa arrumar. E precisa contratar jogadores de Série B, né? Porque jogar Série B é uma coisa e jogar Série A é outra. Jogadores como Valdívia, como Vitinha, que, claro, não vão ficar. O Valdívia não se sabe, mas o Vitinha não vai ficar com certeza. Mas não são jogadores de Série B. Série B é difícil jogar. Não é botar um time de garotos ali, da base, e jogar. Vai jogar lá contra o Lucas do Rio Verde, lá, sem luz. O vestiário, pior do que o de ontem, quando o Inter foi jogar lá. É fudido, cara. Não é fácil. É. Então não é fácil, cara. É complicado jogar Série B. Não é tão simples subir. Vida e o Vasco, que tinha um time que é acostumado a jogar Série B, né? Caiu um ano, volta outro. Caiu um ano, volta outro. Vamos ver o ano que vem, né? Que foi complicado do Vasco subir, hein? E teve dificuldades. Então você só tem que montar um time pra jogar Série B. E isso não é bem assim, cara. Não é bem fácil. Um time de Série A pra jogar Série B. É, não joga, cara. Não joga. Não joga. Esse time que o Inter tem, que vocês falam que é de Série B, é de Série B porque caiu. Mas se botar esse time pra jogar Série B, não sei se sobe, hein, cara. E tem muitos jogadores aí que não vão dar o sangue e precisa ter pra jogar uma Série B. Cara, não tem comprometimento também, né, cara? Isso que faz parte também um pouco da direção também. Dar uma cobrada dos caras, botar o dedo na cara e dizer, ó, vamos lá, vamos jogar, o que é isso, que bagunça é essa? Faltou o cara desse daí e esse cara era o D'Alessandro, né? Infelizmente ele não tava esse ano. E eu vou até dizer uma coisa. Teve muito colorado, muito... Que diz que ele saísse. Que, assim, ó, achou que o ciclo dele realmente é encerrado e que foi bacana ele ter saído naquele momento. Só que o Internacional ele não se preparou pra sair do D'Alessandro. Tu tem que sair, enquanto sai um cara desses... E eu vou te dizer mais. É um cara que possa vir a ser substituto. E eu vou te dizer mais, o Seixas, ele foi contratado pra ser o 10, pra jogar o lugar do D'Alessandro. Ele não é meia de armação, ele não é camisa 10, ele nunca foi. Ele jogava de volante no Santa Fé. Ele não foi no Santa Fé, ele não foi na seleção da Venezuela, ele não foi em lugar nenhum 10. Ele jogava de volante no Santa Fé. Pelo menos os vídeos, as coisas que eu assisti, ele jogou de volante no Santa Fé. Ele vem de trás, ele não é aquele cara de ligação. Pra ter uma ideia do quanto, do quanto, o quanto teve de erro, os burros e shotam pela administração. Nessa administração, pra te ver o quanto de erro, teve nessa administração. O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? É, gostou, nos pagaram o Pai Sandu. Esperamos para jogar em Natal contra o ABC. Com o ABC. O gente joga um pouco mais adiante contra o CRB. CRB. O que que vai empatinha não é mais em Varginha com o E.T. Com o E.T. É, meus queridos, é, o sol nasceu pra todos e também pro time que vai pra Série B. Rito do nascimento e da morte do irmão Colorado. Papa Paulo VI afirmou. O mundo vai mal porque há mais punhos fechados do que mãos postas para oração. E João Paulo I acrescentou. O mundo vai mal porque se reza pouco. Unidos em Cristo, irmãos. Série B! Que barbaridade, cara. Que barbaridade! É invasão nesse programa, cara. Invasão! Vai ter troca essa merda. Mais uma. Mais uma invasão. Mais uma invasão, cara. Mais uma invasão nesse programa. É a Ala Azul invadindo o programa, cara. Dando a extrema unção para os colorados. Que situação, rapaz. A galera tá vendo. Tá curtindo aí a nossa transmissão. Que legal. Inivaldo. Inivaldo, olha só que homenagem, Inivaldo. Invaldo! Muito boa noite! Inivaldo, o que você quer dizer, Invaldo? Vamos falar até o teu caixão aqui, ó. Tô triste, velho. Vão tudo morrer no inferno essas pragas aí. Trouxeram até o caixão. Ô, Vini Feltraco, se aproxima aqui, cara. Trouxeram até o caixão, rapaz. Vem cá, meu. Vem cá, segunda-feira, cara. É o dia de vocês, homem. Vem que é segunda, é teu dia. Vem cá. Eu vou deixar os convidados falarem. Eles têm mais pra falar. O caixão, velho, quer deixar o caixão aqui, rapaz. É pra acabar. Deixa o caixão mais à direita aqui do que Inivaldo. Aqui, ó. Vamos lá, Marte. Marte, e daí, Marte? O que que tu achou da extrema unção, Marte? Enterrado agora, né? Já era. Olha que bonito. Mas que barba, cara. Que legal, cara. Essa galera plantando. Lembrando, Fred, que o Paulão é melhor que Jeromel porque faz gol de bicicleta e tem títulos, né? Ele falou isso aí. Mais uma das perlas de Frederico Albino Fai. Amigo do cara lá do... Daquele lá que voltou, né? É. Do Sigma. Programa especial hoje, dedicado também a ele, Fred Fai. Que maravilha. Ô, Chimento. E aí, Chimento? Mais uma invasão, cara? Em cinco dias, duas invasões aqui no nosso programa, Chimento? Invasão? Invasão no estúdio, né, cara? Ah, eu fui convidado. Não invadi nada, cara. Ah, é? Que legal, cara. Ah, é. E daí? O que que essa galera tem a dizer? Flávio Barcelos? Flávio Barcelos fez a resenha do Grêmio, nem falando do Grêmio, nem tem o que falar, né, Flávio? Mas vou falar do que? Não tinha falado de nada hoje, né? Resenha de segunda, a gente só de segunda, né? Teve jogo? Parece que perdeu 1x0. Ah, tá. Parece. E foi comemorado o gol. É, disse que o... Teve gol na areia ontem. A favor. Que situação? Que situação? Nato Sangalho, quero dizer que eu tô triste. Que ano, amigo? Estou muito triste, Nato Sangalho. Estou aqui. E a música é interessante. A música é interessante, Nato Sangalho, por esse momento. É um momento de tristeza. São momentos de reflexão. Momentos para o ser humano evoluir, Nato Sangalho. Uma série B não é o fim do mundo. Uma série B... Uma série B podia ser pior. Podia ser uma série C. Basta que o STJD entre em ação. E aí vira a série D. Mas, Nato Sangalho, o nosso sentimento é um sentimento de apreensão. E ao mesmo tempo, eu quero dizer aos irmãos colorados, co-irmãos colorados, que o ombro está disponível. E eu quero pedir que todos entoem essa canção. Baixa o volume aí, por favor. Em uma só voz, vamos cantar assim, ó. Encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo as suas mágoas todas para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. É muito bem, é uma canção que eu gostei do coro, cara. Tem mais alguma? Eu queria fazer mais uma leitura dos Unidos em Cristo. Tá, vamos lá então, vamos lá. Vou fazer mais uma leitura aqui. Ainda bem que é greve. As missões são um convite que Cristo continua fazendo a nós, como fez a tantas pessoas. Zaqueu! Desça depressa! Desceram. Estou à porta e bato. Venham a mim, vocês todos que andam aflitos, e eu os aliviarei. Venham a um lugar deserto. Foi então que Santo Agostinho nos alentou para o tempo de Deus e ele disse a última frase. É a última frase de Santo Agostinho. Tenho medo que Deus passe e não volte mais tensão. Chegou a morte! Chegou a morte! Olha a morte! Chegou! Chegou! Toca a marcha, Fulimê! Toca a marcha, Fulimê! Toca a marcha, Fulimê! Tem mais um aqui, ó. Chegou! É a morte! Tiva a morte! A morte! Travai a morte! A morte! A morte está presente nesse estúdio, hein? Eu vim buscar esses mortos! Segundona! Que loucura, cara! Muito bem, cara! Deixa eu atualizar mais uma galera que está aqui se deitando, curtindo a nossa transmissão. Está muito bacana! Abraço aí para o Gibran, está curtindo, valeu! Também tem o Matheus Jouto e a família Jouto em peso, curtindo o programa. Dá o pai, só Jesus salva! São José Sangale! Dali Tricolor está dizendo a Kelly Reck. Persegona, sensacional! Kid Mito Paluro está dizendo Dali! Everton Silva também está se deitando. Tem uma galera aqui, cara. Tem muita gente participando. Desculpa aí para alguns que não dá para ler o comentário, porque tem muita gente mandando seu alô nesse programa especialíssimo qualquer do Internacional, né? A gente vai fechando, né? O programa são nove e cinco. A gente vai fechando o programa. Precura essa força aqui, pelo amor de Deus, cara. Cuide isso aí, pelo amor de Deus, cara. Vamos fechando o nosso programa aí nesta... Olha aqui, amor! Está afiado isso aí, cara! Nesta segunda-feira, amanhã a gente volta, hein? E aí, amanhã a gente volta aí para o último programa de 2016. Tem... É, é, é! O Inter vai jogar a Série B! É, é! É, é! O Inter vai jogar a Série B! É, é! É, é! O Inter vai jogar a Série C! É, é! É, é! O Inter vai jogar a Série C! É, é! Muito bem! Fechou! Fechou pra fechar o nosso... Deixa eu tirar mais um salmo aí. Vai então, vai, vai, vai. Depois tem canção para o Internacional. Mais um ou não? Vamos lá! O sol nasceu pra todos. A Série B também. Boa noite. Muito bem! Valeu, galera! Valeu pra você que se autorizou e participou. Amanhã tem o último programa de 2016. Vocês, vamos aí com a canção, aí mais uma para o Internacional. Valeu! Até mais! E o Inter não ganhou, todo mundo avisou. Série B! Série B! Agilfans, Falcão, Bicha, Sexy, Hot e Ulisca. Todos eles num buraco. Série B! Série B, Série B, Série B, Série B, Série B, Série B, o Inter vai jogar Série B. Todo terça, sexta-feira, do Redense, Pai Sandu, Juventude, 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 Série B, Série B. E aí